Tô ouvindo sim. Prazer em revê-lo você, amigo. Ô, o prazer é meu. Eu conheço o Peri aqui, tá com quanto? Cinquenta, quarenta e nove anos. Quarenta e nove anos, chegou em setenta, né? É, comprei aqui na Santa Adriana, eu comprei em setenta e um. Quando eu vim morar, eu vim morar ali atrás do mandaqui ali, na rua Dona Luís Antoli. Aí morei seis meses ali, aí vim pro Peri aqui e tô até hoje, né? A Santa Adriana já era asfaltada quando chegou? Era nada, rapaz. A Santa Adriana foi asfaltada em oitenta e dois, oitenta e um. Demorou, hein? Demorou. É, aqui na minha rua, quem programou aqui os números, foi eu que acertei o número aqui, eu e o colega meu aqui. Porque era tudo desajustado a numeração. Tudo desajustado. Minha casa aqui é cento e quarenta e três agora, né? E era o número vinte e sete, era o número do lote. Não tinha sócio também, não tinha água encanada, eu fiz poço. Ah, você tinha poço, aí põe ele no alto, hein? Caramba. Eu tinha poço aqui, eu, meu sogro, quem fez o poço aqui foi meu sogro e minha esposa, que eu trabalhava lá na ferrovia, né? Eu trabalhei vinte e treinando a ferrovia, trocando trem lá. Eu era maquinista, eu trabalhei de maquinista 14 anos, depois saí de maquinista e fui pra chefia. Caramba, que legal, hein? Eu trabalhava ali na Estação da Luz. Estação da Luz? Estação da Luz, trabalhava ali. Então pode ser que eu já andei de trem e você que tava pilotando. Com certeza, eu trabalhei de setenta e quatro até o setenta e quatro. Eu trabalhei de maquinista. Aí eu saí de maquinista e fui pra chefia. Eu trabalhei de auxiliar oito meses, só. Pilotando. Por isso que eu falo. Tem um colega meu que ele é piloto, ele é aposentado com piloto de avião, né? Aí ele vem aqui no bairro Oscar, aqui de vez de quando, aí nós ficamos com o momento e falamos, caramba, os maiores pilotos somos nós. Você é de avião e eu sou de trem. Qual que era a jornada de trabalho do maquinista de trem? Ó, de maquinista era que nem acreditado. Era sete horas de coisa, mas a gente sempre fazia mais, né? Fazia sete, oito, nove. Nós tínhamos plantão de doze horas, né? Caramba, hein? Sete horas de coisa, hein? E num trecho nosso, aqui, que eu trabalhava de Santos, eu já tinha um dia aí. Então eu tinha, na escala, eu tinha quarenta e nove horários. Caramba, hein? Poxa, é bom. Eu comprei o carro porque eu tinha, eu comprei o carro em mil novecentos e setenta e oito, porque eu tinha que entrar num horário lá, três de vinte da manhã, na estação da luz. O ônibus era só no outubro que tinha aqui, né? Então pra mim, tinha que pegar em duas horas da manhã aqui. Nesse tempo era tudo escuro, Perira. Era tudo escuro. Aqui a minha rua também era tudo escuro. Aqui quem pôs a luz aqui foi o Maluf, né? Foi em oitenta e oitenta e um, oitenta, por aí. A luz foi ele, exatamente. Eu lembro disso aí, ó. Inclusive aqui, essa baixada agora, beira no rio aqui, aqui entre meio a... No rio aqui, com a primeira desapropriação, foi ele que fez. Foi ele que pôs. Devia de ser uma imagem bonita aí, né, Santônio? Da casa do senhor, olhando o Jardim Peri aqui pra baixo, né? Eu moro aqui embaixo, né? Moro perto do meu. Aquele trecho ali, aquele... Aquele que eu vim morar aqui na final da Santa Adriana, né? Então tem uma foto que eu mandei na galeria aí, que eu tô em cima do Edra. Em frente de minha casa, aquele morro que tem ali do Antártica ali, onde que tem a... O Antártica ali, era tudo pra Eucalípia. Mas do Ceará, sabe aonde? Lá nos prédios. Onde tá os prédios hoje, não é do Ceará, porque tinha uma minha lá. O condomínio Pedra Branca, né? Eu acho que a minha... O Guaraú tinha peixe. Chegou o velhinho com esse Guaraú aí. Opa, e como vi! Ele passava no... No fundo da nossa casa ali, na casa ali na Santa Adriana, né? Então ali o rio passava limpinho, limpinho. Caramba, que coisa linda, hein? Imagina, né? O que que o progresso fez? Estavam construindo lá a barragem da cantareira lá em cima, né? Então a gente pegava areia, desfia a areia pelo Codinho. Então a gente pegava areia ali pra construir a casa lá em cima, lá. Areia do Guaraú. Areia de dentro do Codinho. Muitas das casas... Incente, né? É, muitas casas aqui, foi feita com areia do Corrego. Histórias que dá pra ver o livro. Tá vendo as fotos aí, senhor Antônio? Tô vendo, sim. Eu vou reunir as fotos que você me mandou, e mais umas do Peri. E a ideia é isso, ó. A gente vai passando as fotografias aí, ó. E vamos fazer um bate-papo. É isso aí, vamos sim. Vamos renovar esse nosso Peri aqui, que faz parte da nossa história, né? Tem um acervo grande. Por exemplo, aqui, ó. É a igreja do Peri, ó. É, exatamente. Antes de inaugurar. Aqui já é antes, ó, 63, ó. Nossa senhora, aí eu cheguei aqui nos 70. 70, né? Aí já é... Aí já é 70, a capelinha que tinha na Peri lá, ó. Isso aí, exatamente, aí, tá vendo? O senhor lembra dessa capelinha aí? Eu lembro, o ponto do ônibus era aí na frente, aí, né? Então, essa... Essa é a casa dos meus avós, ó. Meu avô morava aqui, ó. Nossa, faz aí, tá vendo? Seu diazere que construiu a capela. É, tá vendo? Minha avó tinha cima. Eu lembro. E aqui é como é hoje, né? É, exatamente. Como é hoje, tá vendo aí, ó? Você vê só como é que mudou pra caramba, né? Essa imagem é de 1953, Santório. Nossa, eu tinha 3 anos de idade. É, eu tinha 3 anos de idade, hein? Essa daqui é minha prima. E a minha tia... Você tá de branco, hein? É, a criancinha. Ah, certo. E aqui é minha tia e minha tia que já não tá mais entre nós, né? E na faixa ali, ó. Ah, certo. Tá vendo a faixa ali? Ah, tô. Cardoso, nobre filho. Era o candidato do Ademar de Barros para prefeito de São Paulo. Ai, maravilha, viu? Tem muitas histórias aí, viu? Eu também tenho história aqui pra contar aqui, pra dizer que chega, viu? É, aqui, né? É, tem coisa. Essa daqui, Santório, a propaganda que eles jogavam lá em Santana, Tremembé, quando estavam vendendo os terrenos aqui, ó. Mas isso... É, exato. Ó, esse daqui, ó, 1950, ó. Tá aqui em cima, você tá vendo? 1950. Eu tô vendo. Eu tô vendo aqui, rapaz. Pensou mesmo. Você vê que eles colocavam junto ao Clube Paulistano de Tiro. Exatamente. O Clube de Tiro, tudo chegou primeiro lá. Tudo chegava... O primeiro ponto de ônibus era perto do Clube de Tiro. A luz chegou primeiro lá. A água chegou primeiro. O primeiro telefone chegou no Clube Paulistano de Tiro. Então, a referência na região era o Clube Paulistano de Tiro. É, quando eu cheguei aqui, ele ainda tava funcionando ainda. Ah, vale. E eu morei três meses ali no bairro do Pocho, pagando aluguel. Sim. Era um senhorzinho que tinha táxi aqui na Pedra Branca, aqui, ó. Usaram um chapéuzinho... Acho que era cearense, se eu não me engano. Não lembro. É, então. O dono da casa era o... Ele tinha um táxi. Aí depois nós compramos aqui no Peri, aqui, na... Na Santa Adriana e... E tem a casa até hoje aqui. Aí é bom aí em cima, hein? Lugar bom. Nossa. Nossa senhora, aqui, ó. Onde que eu moro aqui, ó. Eu tenho três filhos, né? Criam os três filhos. Casei. Quando eu comprei aqui, eu era solteiro. Eu tava namorando com a minha esposa. Sei. Aí eu comprei aqui, já tenho três filhos. E meus filhos olham pra mim e falam, pai, nós somos privilegiados, viu, pai? Nós somos privilegiados aqui, ó. Aqui não tem gente, aqui não tem problema. Nossa rua aqui, nem a internet não vem direito porque é área de risco. Só que você não vê um carro roubada aqui. É. Ah, peraí já... Tô vendo as fotos aí, papo. Olha essas imagens aqui. Isso daqui, ó. É onde hoje é o correio. Ali, ó. Inclusive... É onde é o correio aqui, ó. Esse é meu avô, ó. Esse é meu avô. Meu pai tá aqui atrás, ó. E esses são meus tios, ó. Esse era o pedreiro. Então, de pergunta. Eu, quando eu comprei, quando eu comprei aqui, o Peri era lá na loja de ferramenta, lá. Não entendi. Mercado do Peri? Era lá na loja da Freita, lá, né? Na... Ah, Felizberto Freire. Na loja de ferramenta, lá. Ah, sim, sim. Isso. É, naquele tempo, o Mercado tinha até time de futebol que jogava no campo do Peri. Ó, essa é a esposa do Peri, ó. Aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Tá vendo? Essa é a dona Mariana, que é de Fiori Rochete, né? É, tem o nome da rua aí, que é o nome dela, né? E esse é o Peri, ó. Esse é o Peri Rochete. Tá vendo? Esse é o Peri Rochete. É. Aí, você vê as placas na avenida, tá escrito Peri Rochete com o I, mas o nome dele é com o I. Isso, é. É que nem o Peri, né? O Peri era com o I, né? Então, é que fazem confusão. O Peri, o Peri do... O Peri mesmo, o Peri brasileiro, que é do romance Peri Ceci, é Peri com o I. Mas o nome do bairro não é homenagem ao índio Peri. O bairro é homenagem ao Peri Rochete. O que que o Peri Rochete tem o nome de Peri? Porque o pai dele homenageou o índio Peri no nome do filho. E aí, tá vendo? É coisas... É coisas antigas, hein, meu? Já vi, hein? Essa é a história. Hoje, depois de 89, a prefeitura liberou, escreveu o nome do Peri, tanto com o I quanto com o I. O senhor Antônio, prazer em falar com você, viu? É bom essa sala aqui, viu? Ah, nós estamos aqui. De vez em quando nós vamos bater papo aí, viu? Beleza, então. Eu vou reunir umas fotos e a gente volta a conversar e a gente grava um vídeo aí publicando galeria lá, tudo bem? Isso. Meu filho, meu filho, o primeiro serviço dele foi aqui na Brasil Luxo. Tá, no ônibus aqui, ele entrou de motorista e cobrador, aí trabalhou, foi uns oito meses, já passou pra motorista e tá de motorista até hoje. Mas não na Brasil, né? Na Brasil Luxo, né? Sim. Na Sambaíba hoje. Tá trabalhando a Gato Preto, né? Tá, tá. Mas ele é da pioneira aqui também. Ele tem 45 anos. Meu filho, mas já é ele. Fica imaginando daí a imagem, né? Que vocês tinham, que você tava falando do rio aí, né? Aquela foto da pedra, lá eu vou até, eu vou buscar ela. A gente põe no meio da conversa, na próxima. Pra você falar como é que você era acordar e ver aquela imagem ali. Exatamente, eu vou mandar a foto, eu vou botar a foto na galeria aí, pra você ver aí. Beleza, então, seu Antônio, reúne essas fotos aí, a do trem também, que aí elucida mais o bate-papo na próxima. Beleza? Beleza, então, Robson. Muito obrigado pela conversa aí, seu Antônio. Prazer em falar com você, viu? Fica com Deus, ó, Robson. Obrigado pela confiança aí da gente aí, tá bom? Eu que falo isso, que eu mandei o link pra você lá, o cara vai pensar que eu tô mandando o vírus lá. É, mas, ó, a gente já sabe mais ou menos o que que é, onde tá o vírus e onde que não tá, né, meu? Ah, isso daí, gostei, meu, gostei. Velho abraço, viu, meu? Fica com Deus, meu. Tá bom, abraço pra você, vou completar 70 anos agora, terça-feira, ó. Aí, aí, legal, então. Vamos fazer esse bate-papo antes da terça-feira, aí eu publico o dia do seu aniversário lá, esse vídeo aí, ó. Eba, rapaz, aí eu vou ficar muito orgulhoso demais, rapaz. Então, mas só se você mandar as fotos antes, né? Não, mas eu vou mandar, eu vou mandar, tá? Gente, hoje e amanhã eu mando pra você, já. Valeu, então, valeu. Grande abração aí, viu, meu? Valeu, velho. Falou, seu Antônio. Fica com Deus. Amém.